Quem é que é o Egemo Tuque? É o máximo, fala o nome dele É o máximo que ele chegou que foi auxiliar Você tá perturbado, é? Você tá doido? Você tá me desafiando? O senhor saiu na mão, se agarrou como diz o outro Saiu na porrada E brigou de mão Eu olhei pra aquilo e falei Como é que tu pode ser um bispo? Um bispo é hospitaleiro Um bispo tem domínio próprio Um bispo é rápido a ensinar Você é um louco Caracas, maluco É o bispo É o espírito maligno Saiu, você não vai falar hoje do assunto que está em alta Olha só, a Genorduk defende o pentecostalismo Meu Deus, cara Não é mais defensores da igreja Agora é do arminianismo, né? E aí eu fui procurar a notícia E realmente, cara Vários portais hoje noticiaram isso Por quê? Porque o senhor Ducão aí Participou de um podcast E falou algumas coisas que o chapeludo não gostou Meus amigos E o chapeludo foi e deu a resposta num culto Meu pai amado Olha só, a Genorduk defende o pentecostalismo e responde a Valdomiro Santiago Você não tem paz com ninguém E pra você que não sabe, a Genorduk é discípulo de Valdomiro Mas resumindo, nenhum dos dois representa os evangélicos Essa é a verdade E eu acho interessante uma coisa Enquanto estavam fazendo campanha política em prol do bolsonarismo Estavam todos eles abraçados em cima dos mesmos palcos E a defesa politicamente falando enorme entre eles Parou a ideia de apoio a Bolsonaro, né? Deu uma acalmada E eu fico imaginando assim Onde é que está o entusiasmo deles por defender o cristianismo? Não, é uma verdadeira piada, resumindo, meus amigos É sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje Mas antes, verifica sua inscrição, seu joinha Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui E ajuda você a não perder nenhum vídeo, né? Inclusive igual esse aqui que está... Ele vai falar aqui, vocês vão tirar suas conclusões E se você não é inscrito também, já se inscreve E se você é inscrito, verifica sua inscrição E bora pro assunto do vídeo de hoje Vai ser o espírito maligno Aí eu vim na rádio, indo pra casa, 11 horas da noite Escutei o homens Um dia essa programação Um dia esse programa vai estar na televisão Não acredito nisso A verdade é que o cara imita muito bem, velho Imita, não tem que tirar o chapéu pro Ducão aí É, velho Eles querem matar Falei, rapaz, eu conheço essa voz Parece o Luiz Valdemir Santiago Peguei o cara e falando Eu não sabia a sintonia, conhecia a rádio e TV já Ele tá na musical Cheguei lá Ele me viu pelo vídeo assim Fiz o Luiz Valdemir Santiago E aí eu falei Tudo bem, bispo? A paz do Senhor, meu irmão Você não dá paz não, né? Porque na igreja universal não tem muito costume de dar paz, né? É, país é guerra É Dá paz Você não tem paz, né? Você não dá Que bomzinho Eu não sei quem é melhor Se é você ou se é ele, viu? Aí eu falei, olha, eu tava vindo agora Eu vi o senhor falando Eu trabalho na emissora Eu quero Vender pro senhor a ele Ele falou, tô muito cansado agora Procura amanhã Lá na igreja Ele falou, tá bom Vou lá E eu devo muito a Deus e a ele isso Porque Deus usou ele pra entrada Pra pessoa entrar na minha cabeça É difícil Ele falou, não adianta Existe Eu uso essa frase que é dele, tá? Existe ex-mulher Ex-jogador Ex Não existe ex-file Não Existe ex-ungido Saúl tava endemoniado Davi falou, quem sou eu pra tocar no giro de Deus? Aí nesse lugar Você tá bem, você tá próstata de ômega Você tá com dinheiro Mas Deus te ama pra pregar a palavra É, meus amigos A partir desse comentário É que começou A santa dita treta Pra mim esses caras servem mais pra piadista, tá? Se juntar os dois Mais R.R. Soares e Di Macedo, meus amigos Não dá um saco daquilo que eles carregam na barriga Essa é a verdade E depois dessa declaração dele O Valdomiro foi no culto dele Na igreja dele E olha só a resposta que ele deu Pra ele sobre A minha vida Meu ministério Ele ficou puto E ele falou Não, o Valdomiro Ele Eu conheço ele há muitos anos Foi eu que coloquei ele na televisão Esse profeta deve ter uns Uns 45 anos de idade E eu tenho 43 anos de ministério Eu diria outra coisa De ministério não, né? De larápio, velho De liso Que esse é liso Um que cospe nas pessoas E fica rodando E por que você não ficou na Mundial? Porque o O Valdomiro não é pentecostal E eu tenho um chamado pentecostal Caraca, velho Eu tenho um chamado pentecostal Meu Deus do céu, velho O arminiano deve estar se revirando no túmulo Uma hora dessa, cara É uma palhaçada, velho Primeiro que ele não sabe o que é pentecostal Tem muita gente que acha que pentecostal É ficar rodando na igreja Rolando no chão Cuspindo nas pessoas Se atirando dentro de piscina Se atirando dentro de piscina Quem lembra do episódio aí Da mulher do Ducão Se atirando dentro de uma piscina A unção das águas Eu até concordo com o Valdomiro aí, cara Ele tá falando uma coisa certa O problema é que ele usa o contexto Justamente pra tirar dinheiro, né? Com água Ele oferece coisas que não pertencem a ele O sujeito diz assim Eu coloquei o Valdomiro na televisão Ele não gostou dessa declaração do Ducão Mas se for verificar as histórias na essência É mais ou menos por aí Eles tinham um certo contato muito grande De um ajudando, auxiliando o outro no passado Aí uma contradição, né? E como é que você conheceu ele? Aí eu tava em casa Não queria saber mais de igreja De pastor Tinha saído do ministério Aí minha mãe tava vendo ele Se foi você que me colocou Como é que sua mãe tava me vendo? Você tá endemoniado Você tá perturbado Demorou pra cair a ficha do Valdomirão, cara Que o Ducão tá endemoniado Devo! Demônio! É E eu lembro desse sujeito aqui Ele era auxiliar O máximo que ele foi Foi auxiliar aqui na igreja Aqui é o Egenotuque É o máximo Fala o nome dele É o máximo que ele chegou Que foi auxiliar Você tá perturbado, é? Você tá doido? Você tá me desafiando? Rapaz Que coisa, hein? Você me colocou aonde? Você nem... Você tava nas fraldas, rapaz Para de falar besteira, rapaz Vai pregar a palavra Deus tá ali Esquece o meu nome Esquece o meu nome Eu não fico falando de vocês aqui Porque vocês pra mim Infelizmente não fede nem cheira Entendeu? É Eu cuido da minha vida Amém! O senhor devia ter tido humildade Chamado pelo menos o apóstolo Renê Terra Nova Apóstolo Marcos Sardinha Uma pessoa que lhe ajudou muito O senhor foi ingrato com ele Apóstolo Sérgio Lopes Que eram apóstolos Para lhe ungirem Não, o senhor reuniu os seus bispos O Carnavarro Que não tá mais O Josivaldo O Monte Sebasti E os seus próprios pastores Tinha um girapóstolo Faltou um pouco de humildade Mas naquele dia Naquela sala E hoje eu vou falar Por ética pastoral e cristã Eu falei Eu não vou comentar Por que que eu saí Porque não é legal Porque A Bíblia fala Das credenciais de um bispo E naquele dia Naquela sala A mesma palavra Que eu li De cois salteado E o ostro vai citar na Bíblia Eu falei O senhor se levantou E você e o bispo Luciano Fagundes Saíram na mão E eu nunca vi Eu aceitei Jesus Com nove anos de idade E tem muito pastor teu Muito bispo teu Que tava naquela reunião Mentir pra um, dois Três, quatro É fácil Mas vários Dos teus líderes Dos teus seguranças Tavam na sala Um líder De um ministério Saí na mão Com outro pastor Como diz o mundo Um porrada no outro Eu me levantei Gritei E que Deus Me puna de morte Desgraçado Você gosta de amaldiçoar o povo Não gosta? Amaldiçoa aí Se estiver mentindo Fala Você gosta de amaldiçoar o povo Porque maldição Você em casa não pega Se eu estiver mentindo Que essas maldições Que você joga no povo Pegue em mim Eu levantei no meio Dos pastores Falei Como que você pode ser Um bispo rapaz? Cadê as credenciais De um bispo? Um bispo é Apto na palavra Apto a ensinar Um bispo é hospitaleiro Um bispo tem domínio próprio Como é que você pode ser Um bispo? Um cara desequilibrado Você é um doido rapaz E o senhor ainda falou Bota uma garruxa aí Vê se eu não atirei Um por um A mesma palavra que eu falei Eu falo agora em cerro E o senhor era bispo Na época O senhor saiu na mão Se agarrou Como diz o outro Saiu na porrada E brigou de mão Eu olhei pra aquilo E falei Como é que tu pode ser Um bispo? Um bispo é hospitaleiro Um bispo tem domínio próprio Um bispo é apto a ensinar Você é um louco Você não tem as credenciais De um bispo Se eu abrir a minha boca Pra falar sobre Casos de pessoas Que o senhor sabe Daí de dentro Que já houve questões De abuso Sexual Isso eu não vou abrir a minha boca Mas Infelizmente é assim cara É disso aí pra pior Ele sabe muita coisa Será que ele vai botar pra fora Uma hora? Gerar escândalo Abuso sexual Aborto de criança De pessoas próximas ao senhor E quem está à tua volta Que é isso Vardomiro? Que é isso Vardomiro? É acusações fortes Vardomiro Você não sabe disso Se eu abrir a minha boca Metade das pessoas desviam Inclusive Inclusive Acerca Do dinheiro Que o senhor retém Que era pra ser depositado Na conta dos seus funcionários São 8 milhões Que era pra depositar Das contas de INSS Fundo de Garantia É meus amigos Deixou de pagar INSS Fundo de Garantia Aluguéis E embolsou a grana Ducão tá partindo Pra cima Com tudo aí cara Firmando muita coisa Que já saiu na mídia Que não são depositados Vocês são funcionários dele Peçam o extrato Veja Se ele está depositando de vocês Tomara Deus Que você tenha acesso Você entendeu? Ele desconta Do salário dos funcionários O que é pro INSS Pro sindicato Enfim Mas ao invés de mandar Pagar o INSS Ele embolsa E a pessoa que trabalha Pra ele Acha Que ele está pagando No final Não tem nada Não tem direito nenhum É isso que o Agenor Duque Está falando cara Isso é assunto Isso é crime Porque todo pecado E blasfêmia Contra o homem Vai ser perdoado Contra o pai Mas contra o Espírito Santo Não tem perdão Nem no mundo Vindo do outro Amigos Eu não vou ver tudo Ou ver mais falas Do Agenor Duque Porque não dá Pra ficar ouvindo Essa gente E não tem nada Agenor Duque Agenor Duque Agenor Duque